Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que que foi que tá acontecendo? Minha esposa ama meu cheiro Qual que é o seu nome? É Felipe Felipe veio com quem aqui? Incalamora Ah é Que houve? Tudo bem? Da hora Caralho 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 Olha só que legal, gente, eu trouxe aqui um pó hipnótico, olha que legal Esse pó, toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado, sabe? De transe imediatamente, de transe imediatamente É impressionante, olha só que legal QuandoルOST Acabiam Caralho Caralho effort Caralho Não vou fazer isso comigo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você é muito chata. Não é chata, é pedido. Não, pera um pouquinho. Seu nome mesmo, qual que é? Tá muito ruim. Daniela, eu já te falei. Daniela. Que saco. Eu vou te dar duas opções aqui. Ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você prefere dormir? Agora. O que você quer? Dormir ou ficar conversando? Amigo. Não, pera um pouquinho, Daniela. Pera um pouquinho. Eu não consigo... Eu não consigo aqui fazer você dormir. Abre a mão. Não vou. Não, abre a mão. Não, não vai encostar. Abre a mão só. Eu vou jogar o pó na sua mão. Tá aqui o pó. Imagina que é aquele pó hipnótico que tá na sua mão. Posso jogar em você? Não, em mim não adianta. Ele não tem efeito sobre mim. Agora, se você quiser dormir, é só você jogar no seu rosto. Senão a gente fica aqui conversando. Tá bom. Você que escolhe. Só jogar o pó. Só jogar o pó. Uma salva de pau. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. E aí, gostaram? E aí, gostaram?